Salve, salve rapaziada! Aqui quem tá falando é Flávio Renegado. Quero deixar aqui meu apoio para Edinho Silva, para a Prefeitura de Araraquara. Ele poder retomar todo esse trabalho maravilhoso que ele fez por essa cidade. Araraquara funcionando! Começa agora o programa Edinho Prefeito. Ser jovem é um sentimento, é algo que não se explica, se sente. É não abrir mão de seus sonhos, dos seus ideais, das suas ideias. Usando uma força que a gente às vezes nem sabe que tem. Ser jovem é superação. E é pra você, que era pequeno ou pequena quando eu fui prefeito, que eu quero falar agora. Você não se lembra, mas eu fiz muitas coisas que melhoraram muito a vida do nosso povo. Por isso, quando fui prefeito, você cresceu numa cidade melhor. Eu estou aqui na Praça Escalamandré Sobrinho. Ali no fundo, a primeira pista de skate de Araraquara que eu fiz quando eu fui prefeito, e essa pista foi uma deliberação da plenária da juventude no orçamento participativo. Nós vamos trazer de volta tudo o que deu certo e que hoje não funciona. Quer ver? Edinho vai trazer de volta os cursinhos pré-vestibular gratuitos, que são os cursinhos populares. Vai trazer de volta os cursos profissionalizantes e reativar o programa Jovem Cidadão, que são as bolsas de estágio em órgãos da administração municipal para jovens estudantes. Araraquara funcionando direitinho. Eu voto 13. Eu voto Adinho. Nós iremos retomar e fortalecer o Conselho Municipal da Juventude. Trazer de volta a plenária do orçamento participativo da juventude. Os jovens, no meu governo, vão ter voz, vão decidir. Eu acho que está faltando oportunidade. E principalmente nos lugares de mercado de trabalho e curso. Edinho vai ainda implementar programas de educação digital, cursos de software, informática básica, web design, programação e multimídia. E vai promover cursos de gestão e elaboração de projetos culturais voltados para grupos juvenis. Para transformar a nossa morada na morada da juventude, na morada das oportunidades, eu peço seu apoio. Vem com a gente. Tamo junto, meu parceiro. É nóis. Tamo junto, Edinho. A juventude tem voz, a juventude tem vez, a juventude sabe quem faz, quem não faz, quem fez, quem não fez. A juventude quer viver numa cidade com esporte, educação e oportunidade. A juventude tem voz, a juventude tem vez, a juventude sabe quem faz, quem não faz, quem fez, quem não fez. A juventude tem atitude e ninguém tira. Tá ligado em quem é da verdade e quem é da mentira. É isso aí galera, é isso aí rapaziada Com Edinho é tudo, com os outros, hã, é nada